Música Nossos trabalhos agora vai ser aqui, na nossa plantação de cenoura. Essa plantação de cenoura minha aqui está com 48 dias. E hoje vamos limpar os canteiros dela, tirar o capim intruso e adubar. Vamos adubar com o nosso adubo NPK 2515. Limpar todos esses canteiros aqui, tirar todo esse capim que nasce aqui, em volta delas. Se for preciso, eu vou dar uma raliada também. Ela muito junto, acaba atrapalhando uma ou outra, então você tem que dar uma raliada. E vamos lá, acompanhar esse meu trabalho aqui com a nossa cenoura, valeu? Manda bala, hoje está frio, está muito frio. Deu uma garoinha aí, vamos ver. Depois que adubar, é até bom chover. Música Limpei aqui, ó, três canteiros. Esses três canteiros eu já vou adubar, porque o tempo aqui, ó, está meio estranho. Então, se chover pelo menos, eu já vou limpando e adubando. Está aqui o meu 2515. Esse daqui foi o meu trabalho de ontem, aqui na cenoura. Fiz até aqui, ó. Pode ver que ela está adubada e limpinha, ó. Essa parte. Agora eu vou chegar nessa, ó. Nosso capim intruso que eu tiro. São esses capim intruso aqui, ó. Agora, vamos chegar com a enxadinha. E se Deus quiser, terminar isso hoje. Vamos lá. Música Olha aqui, ó. Olha o tamanho da tiririca e o tamanho da nossa cenoura. Estão competindo do tamanho aqui. Tem bastante tiririca aqui nessa parte, mano. Nossa Senhora. Essa parte aqui está me dando um trabalhão. Olha o que é tiririca. Aqui, ó. Essa aqui está na vala. Mas eu tirei um monte daqui, ó. Se olhar, ó. Ainda ficaram umas, ó. Mas tirei muita, muita. Aqui. Olha aqui a tiririca. Olha aí. Um monte. Aqui e aqui. Dois canteiros cheios de tiririca. Consegui limpar. Creio que daqui pra lá vai ser mais rápido. Dois dias limpando essa cenoura minha aqui, ó. Tenho que terminar hoje. Música Aleluia. Terminei. Terminei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Dezenove canteiros. De. Cenoura. Todos limpos. Meu. Mas que trabalho me deu esses três canteiros aqui, ó. As tiririca. Tirei, tirei, tirei. Mas ainda tem. Isso que está frio, hein. Que no frio elas não saem muito. Mas aqui nesses canteiros saiu bastante. Agora eu vou jogar o adubo. O adubo, eu fiz uma mistura. Peguei o adubo de plantio 10, 10, 10. E o 25, 15, que é o pós-plantio. Juntei os dois. Coloquei uma medida de uma, medida de outra. Como a cenoura demora muito, eu creio que não vai ter problema. Porque ela vai sair mais ou menos daqui um mês, um mês e meio ainda. O 10, 10, 10. Demora aí uns 30 dias para fazer efeito. Então, ele vai surgir o efeito. O 25, 15 faz mais rápido. Então, deu uma misturada nos dois. Agora, vou adubar todos esses canteiros aqui. Acompanha com nós aí. Acompanha com nós. E esse foi o nosso trabalho de hoje. Aqui na Horta do Agronosso. Sigam nossas redes sociais. Arroba o Agronosso. Tamo junto. Valeu. Acompanha com nós.